Fala, galera! E hoje trazendo mais um episódio da série Operação Showdown! Essa semana não vai ter Monotype, tá? Eu quero focar nas Raiden Abilities dos iniciais que é uma coisa realmente... Nunca muda o meta. Com exceção, se não me engano, do... Itália 1. Mas Cinderace Libero e Hillaboom Grass Terrain, realmente são coisas assim que mudam bastante. Então, eu mesmo montei um time em cima do Cinderace. Não ficou tão bom, eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas eu testei e deu certo. Só algum detalhe que me incomoda muito. Pois bem. Vamos usar Bull Cup, Powerball High Jump Kick Zen Headbutt. Powerball Stab, High Jump Kick, Stab Fighting. E Zen Headbutt Stive Psych pra pegar justamente Toxa Packs. Com essa coverage, eu pego tudo, mano. Eu pego tudo. Eu pego muita coisa. Seria legal Sucker Punch. Mas eu realmente gosto desse set de Bull Cup, porque... Cara, Bull Cup, eu já surtei muita gente com o Bull Cup e libero o Cinderace. Então, é maravilhoso. O Ish, a mesma Clefable que eu... Eu prefiro essa com Knock Off do que com Protect, mano. E Soft Boil. Porque, mano, é simplesmente muito bom essa Clefable. E ele tá com 28 de defesa aqui. Eu fiz uma... eu ditei um pouquinho a Spread. Porque com 28 de defesa, eu não tomo On-Hit KO pra Obstagum. E Obstagum realmente é um problema pra esse time. Iron Head, The Fog, Roost... Na verdade, eu não tinha... Esse era... não, pera. Eu tenho Corvik Knight, né? Na verdade, não faz sentido isso aqui. Isso era pra quando não tinha... Ah, é verdade. Desculpa, gente. É porque eu fiz duas versões desse time. Uma era... era o Rotom no lugar do Corvik Knight. Isso. Então, vamos lá. Defog, Roost, Battle Press, Corvik Knight. Suavão aí. Defesa Física, Wish, Pass. Specs Killing. Isso aqui é simplesmente 100 entradas. Stealth Rock, Offensive Celebi. E por fim... O Scarf Drill é da hora, mano. Pegam muita gente desprevenida. Sério, muita gente mesmo. Justamente por causa disso que a gente tá aqui. Duas coisas que me combinam nesse time. Eu não tenho entrada pra Cinderace normal. Ou Cinderace. E eu não lido muito bem com o Corvik Knight, a não ser o Killing. Spamando Ice Beam. Ah, e tem o... Tudo bem. Corvik Knight tem o... Tem o... Cinderace, mas... Cara, não é... Aí, eu tava vendo. Só no time do cara tem tudo que eu temo. Que é basicamente o Cinderace e o Corvik Knight. Pois bem. Eu vou começar com o Kyuren. Pra mim ele é um ótimo... Mano, é simplesmente o time... Não, eu vou começar com o Esquadril. Ele pode... Ué, eu tô no... Eu tô no Blitz. Ah, eu tô no Blitz. Oh, mas que desgrama, velho. Eu vou Corvik Knight, então... A gente vai ignorar essa, porque tá no Blitz, mano. Então... Eu acho que... Eu nem vi que tava no Blitz. Corvik Knight... Body Press... Ele só tem 10 segundos. Eu ainda acho que o cara vai acabar perdendo todo o timer. Eu vou... Eu vou dobrar... Eu vou dobrar no Master B. Ok. Eu vou dar Self Rock também. Eu sempre posso entrar com... Mano, esse... Essa... Essa parada, mano. Earth Power, Toxic. Ok. Eu tenho Natural Cure. Então, literalmente... Whatever. Self Rock. Eu realmente não tô entendendo 7 eles felitarem. E é tudo muito rápido. Isso que é... Isso que é osso, velho. Body Press. Power Rip. Manda mais um Body Press. Ele tem... Dragapult. Ele tem... Ele tem um monte de coisa, na verdade, né, mano. Pode entrar relativamente boa. Eu ainda acho que ele vai perder pelo timer, mano. Oton. Beleza. Aqui eu entro sempre Celebi. Nem entrava pro Oton. Basicamente Celebi. Hum... Corvik Knight. Eu só... Eu dependo... É, exatamente. Eu falei pra vocês. Deixa eu tirar daqui. Opa. A primeira de gama não conta, velho. Vamos lá. Vamos jogar uma de verdade agora. Ok. O time do cara tá da hora. Galade. Mendobas. Dragapult. Oroton. Pois bem. O... O... O Seismitoad não é exatamente um check. Porque se eu der nocoff nele, ele morre pra dar um jump kick. Mas só come esse Celebi pra ter um melhor lead. Ok. Isso também é um problema. Cara, eu vou deixar ele me atacar. Eu vou dar Self-Rock. Eu não tenho Psych mesmo. Ele vai dar Spectre Shadow Ball. É... Ok. Eu não acho que ele... Eu não acho. Eu vou dar Book Up. Eu vou tentar Predicart de primeira. Se der certo... Se der errado, mano. Porque, mano... É muito óbvio. Ele... Cara, é um risco que ele não precisa jogar de primeira. Ele tem Seismitoad. Ele tem Menduas. Exatamente. Então, tipo... Book Up. Eu vou dar um... Eu vou dar um... Eu vou dar um Head Jump Kick pra ficar... Tomar menos dano do Fall Play. Uhum. Exato. Olha esse... Olha o poder do Steb, velho. Nossa. Eu vou dar para o Ball. Pra virar fogo. Caso ele... É... Pessoalmente eu prefiro fogo. Pra caso ele quisesse dar Double Night Slash, sabe? E primeira Kill já, mano. Mano. É muito bom. É muito, muito bom Libero Cinderace, mano. E eu não vou tomar... Cara, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. High Jump Kick. Vou virar do tipo lutador. Boa. O cara é bom. O cara é bom mesmo. O cara é bom mesmo. Gostei. É, era uma play... Eu achei que ele ia dar Tox, Scout, tentar me queimar. Deixa eu ver a ladder do cara. 1454, ué. Tudo bem. Eu gostei da tentativa. Mas eu só quero dar um dano nesse Rotom. Uhum. Eu não preciso predicar. Nossa. Eu não preciso simplesmente predicar. Eu posso quebrar a Jump Kick de novo. E matar ele. Porque eu vou virar Step Fighting. Exatamente o que eu falei. Cara... É Cinderace, mano. Cinderace é... É da hora demais, mano. Muito da hora. Agora a entrada pra Ace Wind dele ficou complicada. Porque... O Rotom toma ativito que eu. Vou dar... Knock Off. Ele vai entrar Slash. Vai perder Specs. Tudo mais. Eu vou dar o Wish. Não... Não é. Eu vou dar o Wish. Vai dar Flash Cannon. Deu Flash Cannon. Deu Flash Cannon. Hum... Eu vou... Eu vou proiboteando o Scadrill Scarf, mano. Porque ele não... Ele não tem exatamente uma entrada pra Scadrill Scarf. Sabe? E eu fico full de novo. Então... Earthquake. Eu sou Scarf, mano. Pego o Rotom. Pego você. Shadow Sneak. Suave. Ok. Dragapult fica vira um problema. Por causa do Specs Shadow Ball. Nesse caso, eu acho que eu vou sacar... Eu vou sacar o... Não. Então... Eu vou dar... Eu vou dar... Putz. Ele é Scarf. Por isso que o dano tava tão baixo. Quanto eu dei na Clefable? Então, mano. Clefable foi... 26%. Eu tô com 25. Putz. Cara, ele é Scarf. Então... Eu posso ir em Cinderace e depois ganhar com o Scadrill. Uhum. Uhum. Vou entrar aqui. Óbvio que eu vou sobreviver isso. Vou dar aquele Ice Beam. É um trade que eu vou no... No Rotom. Pô, mas é minha entrada pro Rotom, né mano? Exato. Rotom Heat. Uhum. Aqui eu tenho uma... Eu tenho uma escolha. Eu vou... Não deve... Não. Eu não posso sacar Clefable porque senão ele pode ir spam a Draco. Ah, meu Deus. Não tem problema. Enquanto eu tiver o Curing eu tô suave. Nice Plot. Uhum. Cara, eu acho que eu tô... Eu tô afim de sacar o... Não, ele pode deixar do Sneak. Eu não... Preciso do Corvinite pro Galade. Cara, eu vou tentar dar um Ice. Eu podia ter esse Scadrill, mano. Oh, desgrama. Vou dar Earthquake aqui agora. Sem entradas mais uma vez. Cara, meu income vai ser... Curing. Vou aumentar um ataque porque o Dragapult não é tão forte. Galade. Eu quero saber se isso tem... Tinha dois Sneak? Não. Então de boa a... A função dele foi... Em tese... Cumprida. Eu não sei se ele é Scarf. Então eu vou dar Iron Head aqui. E vai depender do último golpe do Dragapult. Mas de qualquer maneira eu não acho que o Dragapult... Nossa, ele é bem dele. Eu não acho que o Dragapult me vença. Porque ele vai depender de onde me matar com o Draco Mitchell. E... Não, eu vou dar Iron Head direto que é Stab. Se eu sobreviver, obviamente. Ok. Ele vai depender literalmente de um crítico. Mas eu não fico... Eu fico de boa. Porque a culpa não foi minha. Agora é do jogo. E como vocês viram... Que ele aguentou esse bem kill. Então, mano... Gostei, mano. O Cinderace ali, mano... Foi... Foi... Clutch. Eu falei pra vocês, mano. Literalmente. Eu não precisava predicar. Ele queria dar play. Ah, eu vou dar double no Head Up Kick. Só que, mano... Tem que ter coragem pra fazer essa play de novo. Sabe, mano? Pois bem. Mais um time com o Cinderace Laboral. E... Isso aqui. Eu vou começar logo com o Cinderace. Porque... É uma ameaça gigante pro time dele. Eu vou dar um Paroball. Não, mas isso aqui pode ser ofensivo, né? Não tem problema. Eu vou dar um Paroball só pra ver o que isso vai fazer. Ok. Oh, que delícia. Head Card, mano. Eu vou dar um Blast. Porque eu acho que isso aqui tem Taunt. Uhum. Beleza. Eu vou Cinderace. Porque eu sou Heavy Dirty Boots. E... Estilo Legos. Vou dar... Cara, eu vou dar um Book Up. Porque... Eu quero motivar o Cinderace dele a entrar. E isso aqui só vai ser topar hazards mesmo. Beleza. Então... E eu não posso dar Zen Headbutt. Porque ele pode ter... Oh, meu pai. Ele vai sobre Solta Destruir. Não. Beleza. É que eu não parei pra pensar nisso, né mano? Tipo, todos os meus golpes têm chance de errar. Eu não tenho um Golpe Safe, mano. Mas então, de qualquer maneira. Eu não morro. Isso aqui bate forte. Eu vou dar Red Jump Kick. Não. Eu acho que ele vai dar Red Jump Kick. Nossa, eu ia dar Zen Head... Ah, não, velho. Ele é Bender do... Joyce Bender. Oh, meu pai. Eu ia dar Zen Headbutt, mano. Porque assim... Ele não é Joyce Bender. Ok. Hacks por Hacks. Dá uma vez. Então... Ele é Gunk Shot. Ele é 6 Atacks? Não dá Party Press. Ok. Eu não deveria estar sacando isso. Porque é a minha única resposta para a Hall Lucha. Mas... O que que eu vou fazer? Não. Nananana não. Não. Você pode errar o... Para o Bawking, né, mano. Eu simplesmente entro e dois Quake, mano. Eu vou tomar... Eu vou tomar do Lucha? Eu vou, mano. Mas... Eu vou. Eu não deveria. Mas eu vou Kill him, velho. Porque, mano. Eu preciso pressionar ele. Ele é Bender. Eu preciso entrar e pressionar ele. Eu vou Clefable. Porque eu tenho... Acalmante. Eu perdi. Nossa. Mas a defesa dele é... Bem... Droga, hein, mano. Putz. Uish. Ah. Eu perdi. Eu perdi. Eu não tenho nada contra a CESAP. Eu perdi esse tipo. Realmente. É isso que eu estou falando. O time ficou bom. Mas... É porque eu... Eu montei ele, mano. Tipo, eu... Não fiz muito. Os testes que eu fiz... Literalmente, uma mate sempre faz as mesmas coisas. Sabe, mano. O Quren. O Quren. Pego... Eu preciso bastante coisa no time dele. Eu vou dar a Specs de Power. Porque eu realmente acho que ele vai tentar dar um locks. Tentar dar alguma coisa. Porque é muito easy com o overnight aqui. Sabe? Exato. É um T8 KO. Ele ganhou. Ele deu Stoney Edge. Me matou. Droga. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou dar Book Up. Porque eu vou virar tipo Fighting. E... Ele vai Chandelure. Ok. Eu vou dar Zen Headbutt. Porque vai ser Stab Zen Headbutt, mano. Exato. É Stab, mano. Ok. Talvez eu subestimei demais. Uh... Ele errou o Fire Blast. Eu o Thorn. Fire Ball. Ok. Ele vai ficar nisso. Eu quero ver o que ele vai arranjar. Não. Beleza, mano. Cara. Eu não vou... Realmente. Eu não vou... Eu não vou praticar. Eu não... Exatamente. Eu falei pra vocês. Uma hora as pessoas inventam esse dele. Eu já animei o Thorn. Um dos maiores problemas com o time. Porque eu simplesmente posso entrar click table e dar no coffee. É o que eu vou fazer. Dar no coffee. Porque eu acho que ele pode ir tipo no Chandelure. Algo do tipo. Ou até mesmo o próprio Cinderace dele. Ele vai... Tyranitarum. Ok. Ele é Choice Band. Holy shit. Eu vou... Se ele é Choice Band, ele não vai ter um Vox escondido ali, né? Obviamente. Então, ele vai... Exatamente. Vou dar aquele... Não. Vou dar Iron Head pra caso ele queira... Pivotear no Chandelure. Exato. Exato. Esperando o Body Press. Exato. Cinderace. Agora tá aqui o problema. Eu acho que ele pode querer esse setor. Aqui não tem. Eu não tenho mais tanto uso assim por... O Tyranitario tá baixo. Ok. Me matou. Bem aí. A entrada dele é Tobe Kiss, mano. O que eu quero fazer? Eu vou... Eu vou dar um Earthquake. Eu acho que ele pode me inspirar que eu sou Sesh. Era pra ter dado Iron Head. Tudo bem. Tudo bem. Cara, eu acho que eu vou perder mais uma por causa desse Cinderace. Eu não tenho... Eu não tô predicando. É esse o meu rolê. Cinderace. Eu vou dar Knock Off. Nossa. Ele só matou o Mecle Flavon. Ele é Bended. Vou dar Knock Slide. É uma Mid Ground decente. Não é mais. Deixa quieto. Eu perdi... Realmente esse Miss me lascou dentro. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Cara, eu tenho certeza que esse Knock Slide de um Escadril, mano, ia pelo menos dar um bom dano. Ia matar, né? Se possível. Mano, é um... 369. Knock Slide. Super efetivo. Eu vou... Eu vou começar mais uma vez lead curing. Não. Mas ele pode começar... Não. Lead curing. Ah... Mais um... Porque... O seu time não tem uma entrada pra Cinderace? Lasca, mano. E eu não sei o que eu poderia colocar, mano. Porque, mano, Cinderace tem coverage pra tudo, velho. Eu precisava de um Grass Type pra chegar Ground Types. Ah... Eu vou... Ice Beam, padrão. É o Lead, 1000, padrão. Então, eu vou dar esse Beam. Beleza. Eu tenho o Magic Guard na Clefable. Então... Relativamente consigo lidar com o Chandelion. E com o Hydreigon. Mano, depois eu... Meu... Curing é Wincon, velho. Curing é Wincon. Não é Wincon. Porque eu não despido ninguém. Eu vou clicar esse Beam. Exato. Eu vou clicar esse Beam. Porque... Eu acho que ele ia... Esperar a minha... Eu vou até a Ana Clefable. E, cara, esse Beam de alguma coisa vai tomar um Specs desse Beam. Ou será o Chandelure. Que pode tomar um T8Q1. Uhum. Mano, esse aqui é forte, mano. Eu vou dar mais um porque eu acho que eu creio que é Roll. Não. Nossa. Minha Roll foi... Nossa. Mas eu dei Freezy. Mano, o Chandelion não liga. Por isso que o Mano Chandelion não liga. Ele sempre fala... Ah, é mesmo? É mesmo, né? Foda-se. Ficou Clefable agora, né? Ok. Ele continuou. Agora sim. Ele vai entrar esse Enderace e vai falando. Olá, meu amigo. E a entrada? Cadê? Fala, amigo. E a entrada? Cadê? Olha, mano. Mostra a entrada aí, cara. Pô, da hora essa entrada sua. Ok. Prima, Prima Arena. Se ela entrou, eu acho que ela é Substitute. Eu vou se ela é B. Porque eu não tenho... Basicamente exato. Ela é Substitute Com Mind. Psyched. Um Blast. Eu vou dar Stealth Rock. Não, não vou dar... Não precisava. E aqui eu vou sacar porque... Eu realmente preciso ganhar o momento de volta dessa partida. Eu vou Corviknight porque, velho, mano, na boa eu não vou defog em nada. Eu vou da Rush. Ok, calma, mas ela vai tentar me queimar. Eu não deveria, mas eu tenho que arriscar o meu kill aí. Porque, mano, eu não posso deixar a Corviknight queimar, tá ligado? Se ele entrar com o Hydre Dragon, aí realmente eu vou ficar. Porque, cara, eu não despedro o Cinderace, eu só despedro o Pottergate. Mas ele provavelmente será Sesh e vai se separar de qualquer maneira. Então, mano, é aquele negócio. Freeze Dry. Despedroi para Freeze, né, mano? É, aquele negócio, ele é Sesh. Story Power. Eu tenho certeza que o Clefable vai aguentar essa parada. Cara, mas eu tenho muita certeza que o Clefable... Crítico? Mano... Eu me recuso, sério, mano. Eu vou calcular, porque não é possível eu tomar uns críticos nos momentos tão inoportunos desse, velho. Eu coloquei o Clefable. Cara, ele deu Story Power, eu aguento, cadê? É... O... 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 140 BP. Sério mesmo, ele pegou o Max ou o Critico, velho. Ele, mano, 50% de chance no crítico Mano, é muito... Olha, ele foi muito roll, velho Cara, eu aguentava numa boa Sem o crítico, velho E agora, provavelmente, eu vou perder a partida Eu não tenho o Sucker Punch Cara, eu vou tentar o Cinderace Se ele não sobreviver, mano O que provavelmente não irá acontecer Eu posso aguentar o Sucker Punch Eu posso aguentar o Sucker Punch É algo que tá sendo rodado no Cinderace Se não, mano, já era, eu perdi Realmente, eu não tenho nada Eu não tenho priority nenhuma Eu tenho que acertar isso no time Mas vocês estão vendo que o Cinderace é um bombom, velho A ideia desse vídeo não é exatamente o time em torno dele ser bom Mas o Cinderace Ok, ele deu o self-destruct por alguma razão Ok, isso muda as coisas Porque vai depender Se o Hydreigon é Scarf Ele é o Sucker Punch? Cara, vai depender muito do Hydreigon Eu não tenho a... E vai ter o... Putz, né? Cara, vai depender muito do Hydreigon Cara, deixa eu ver se ele é um escadrion Cara, deixa eu ver se ele é um escadrion Cara, deixa eu ver se ele é um escadrion O Utility vai contra... O Utility vai contra... O Cinderace, cortinho O Urquake não vai arrancar Porque ele vai dar só do tipo Dark Cadê? Então, de qualquer maneira Eu tenho que ir para o Iron Hedge Torcer para flintar, né, mano? É Ok, ele continuou Nossa, o Sucker Punch dele é isso, velho? Diz que é o Marlon Ele vai lá e pega outra crítica Cara, deixa eu ver Esse é o Punt Olha, mano Eu estou tomando Era o Marlon Eu esqueci, mano Literalmente Ele pegou... Cara, era o Marlon Ele tinha que ser Adamant Cara, mano Eu queria entender o porquê É tão inoportuno Essas paradas, mano Provavelmente o leite dele é Excadrion Começar essa cena ali Eu vou começar essa cena ali Para me defender Essas paradas, né, mano? Mano Eu já Já larguei mão, mano Eu rio, mano Eu rio Porque eu acho engraçado, velho O quão crucial É o momento Mano Véi Mano É Eu não tenho Entrada pela Nada de fogo Tudo bem Vamos beitar Eu vou fazer Exatamente a mesma play Ok Ele deu return Beleza Beleza Não, suave Suave Cara, ele disse Enderice Ok, aquajet Aquele body press Damass Porquê ele vai ser mais rápido, né, mano? Conkeldor Deixa eu ver se eu vou ser mais rápido Porquê eu posso te dar a pressure De p-stall Não Não sou mais rápido Fuck Ok, isso é mal Ele é Max HP, então Eu preciso disso Então No Vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá É aí, o HP faz a diferença Mais Tudo bem Sem headbutts É, mano Aqui o meu quadro defensivo Eu já vou pro espaço Realmente não dá pra usar Seria de mano Eu vou tentar Sei lá, mano Colocar Seismic Toad Realmente não rola Quero ir Defensive Isso, vamos lá Vamos tentar usar Double Round Aham Libro Saco, Cinderê É o Shadow Cupom Vou clicar Specs Visitor Pior, mano Que eu nem tenho Tanta chance Assim, sabe? Essa aqui eu acho Que já era Realmente, mano O Conkeldor É uma coisa que Destrói com esse time Ok, ele sacou o Cinderês Não sei por qual razão Porque, mano Qualquer outro Humão Eu Outspeed E mato Literalmente Eu Outspeed E mato Talvez o Escadrinho Não Cara, eu vou Arriscar Um Cinderês Só de leves Aqui Da Comitia Eu vou entrar E eu vou dar Esse Binho Porque Cara Eu dou On Hit Que eu Em qualquer coisa É, não Mas ele tem Mais saque Do que eu Por isso Que ele ganha Talvez Se eu tivesse jogado Um pouquinho Mais esperto Eu teria ganhado Oh, ele sacou Hum Eu vou arriscar Meu Escadril Porque ele vai dar O Draco E o Click Quake E ele errou Hum, delícia Cara Hum, delícia Eu vou pegar Uma Kill Aqui gostosa Crowdant Tchau Não Mano Se eu der Se ele Eu vou Eu vou Cure Porque É um Incôl Ele vai dar Ele vai dar O Quachete Aqui é um 50 e 50 Mano, eu ainda posso ganhar Essa partida É um 50 e 50 Se eu for Escadril Eu aguento Eu aguento o Shadow Bomb Se eu for Escadril E eu sobreviver Ele pode muito Vem sacar O Draco Se ele sobreviver O ataque Ele pode sacar E o Clorizal Quanto que arranca o Escadril Do... Do... Como é que é o nome dele, velho? É do... Dragapult Dragapult Rex Não, não é Rex Não, ó Dragapult Cubo Rex Cadê os 7 Specs, mano? O Earthquake é 2 hit kill Então eu teria que entrar Ele não tem por que não Clicar o Draco Mitchell, né, mano? Eu vou escraver o Escadril Eu realmente Eu não tenho muito o que posso fazer Ele pegou um crit Come on Earthquake Ele é Scarf Ah... Ha, ha Ele pode sacar o Drill aqui Agora ele já era Ele ganhou Apesar de que Se ele é Scarf Se ele é Scarf Curem O Curem, se eu não me engano Tem uma chance de sobreviver Ou não? Não Não, não é o hit kill Ah, mano Fiquei triste Mano, ele pegou o crítico, mano Ele é da... Ah, ele pode missar Coisa que não vai acontecer Mas eu tentei Eu tentei Eu vou mais uma só Pra testar o Seism Tore logo Que não dá não, mano Oh, véi Não dá não, mano Esse bicho é broken Eu vou começar Começar com o Curem Acho que eu tentei uma boa forma de... É, uma boa forma de pressionar o time dele Realmente eu achei uma boa forma Final, agora eu posso ir seism É porque aí que tá Ele pode sim Clefable Eu vou dar um nocoff na... Não deveria, mas eu vou dar um nocoff na Clefable Porque raramente Clefable carrega nocoff Esse set que eu tô usando E ela é mais vox Então eu vou ser com as minhas vox Porque o próprio Cinderace já dá uma pressão absurda no time dele E eu sempre dou o wish, né? Eu dou sempre o wish no seism Eu vou dar... Ok, achei que ele ia dar... Ah, é o suporte Ela é aquele setzinho de suporte normal Então tá suave Um blast Volta, seism Se não me engano eu vou tomar um blast depois o wish, né? Isso, eu tomo um blast depois o wish Ah, eu vou... Corviknight, então Eu vou tentar dar um hand nisso Depois o Corviknight dele Ambos vamos dar um refog Que apostar quanto? Top, véi Top Eu vou, seism e toad E ele vai voltar pra Clefable E ele vai dar o turn Body Press Stealth Rock Clefable Cara, na Clefable Por favor, escadril Muito provavelmente vai ser do Palotos E eu vou dobrar no Cinderace Por causa do Corviknight Uhum E eu vou dar book up Por causa do Pax Mano, eu vou dar para o Ball Pra evitar o Burn Ele vai dar o que? Uhum Eu vou dar um book up E eu vou... Ele não vai dar double wasp, vai Ele deu double wasp Ah, agora eu lasco Lascou Gente, chega Chega, mano Como é que eu perdi uma dessa, véi? Cara, eu não acredito Eu poderia ter dado, tipo, infinitos Infinitos para o Ball, véi Nossa, mano Sacanagem Mas eu rio, eu rio Eu tô rindo à toa Vou entrar aqui, hein Vou clicar Mano, eu vou ser louco Já que é para fazer loucura Eu vou ser louco, mano Eu clico com a ICB Não arca nada, hein Pax Bem, eu vou Clefable Porque Não vou Covnight Porque eu quero tirar as rocks, né Temos que essa droga aí, meu queim Cinderace Seismy Toad Não é a melhor entrada, né Mas é a que tem Paral Ball Uhum Cara, Clefable tá 39% Eu vou dar Scout Fiquei Burn, mas whatever Vou Clefable aqui agora Ele vai dar E-Train, não vai? Ele é Hex Ok, aí isso prejudica E muitas das coisas Ele é Specs Total Specs Hex, mano Vou dar Roast Eu vou Kiren agora Vou clicar Specs Residual É sem entradas, mano Sem entradas Eu acho tão engraçado, mano Os braços esfriando o Kiren, vai Não Não, você não vai Você não vai Você não vai Marnersun Deathfog Vou dar Willowisp O dever dele é só ser uma U.O.W. mesmo Então, whatever Uhum Tem Trover Vou dar Scout E tem Willowisp Toxic É um homem à frente de seu tempo É um homem total à frente de seu tempo Cara, eu queria ser igual a você, mano Sério é, mano Você vai dar o que? Wish ou Softball? Vou dar um Hex Tem Corviknight? Tem Mano, a melhor play agora seria dar um U-Turn aqui da hora, mano Mas ele deu Rust Então, eu vou dar Defog Ainda assim que Iron Head Ainda assim, acho que Iron Head mata Clefable Então, eu vou dar Rust Ou não... Ah, eu vou dar Rust Arcanine Cara, eu vou Cure, hein? Dessa vez Eu vou continuar clicando nesse Beam Porque ele sabe que eu tenho Hard Power Uhum, mata Clefable Uhum O rolece Dragapult, mano Dragapult tá... Tá brabo, mano Tá brabo E eu já tenho dois mandos com o status Eu vou Clefable Porque... Ele vai querer se equipar essa hazard E eu preciso da minha Clefable B-Vaz Por causa do Dragapult Eu vou dar Knockoff nisso Se eu tirar Specs, tá tudo... Fica tudo muito mais fácil Tipo, muito mais fácil Ou tirar pelo menos o Rapid Air Boost Tipo, do Arcanine Assim, sabe, mano? Eu quero perder o Rocker dele Eu vou dar Wish Eu quero dar Wish Pra entrar com o meu Seism Por causa ele quer, tipo, dar Uma parada dessa Porque, mano, vamo lá O que entra nessa hazard É o Quring Escadril Emman É Poison Se dele... O Aclefable tá paralisado E o Seism Toad já tá intoxicado Então, mano Eu só preciso dar um jeitinho Um jeitinho Ok, ele foi Seism Toad Mas, não tem problema Eu vou dar mais um Scout E ele vai dar de turn Porque sempre que eu entrar Doxapex Eu consigo dar uma pivoteada No Seism Com o Isch Clefable Então... Queima? Não queima Vamo queimar aí, cara Na moral Eu vou Corvinet Ele é Defog Body Press Deve ser Iron Red Se tivesse o turn Eu acho que ele já daria dano Então, eu vou dar Defog Tipo, ele vai e se deraíse, mano Mas... Por falta o Seism Toad O Seism Toad O Seism Toad Não tem a maior utilidade do mundo Mas... Ele pode queimar, mano Se caberou Eu vou dobrar no Kyoren Porque eu acho muito óbvio Ele achar que eu sei Se eu taquei É porque ele sabe Eu vou começar aqui Com a Freeze Dry Porque ele vai... Cara, que ódio desse cara, mano Eu acho que é uma batalha perdida, gente Então... O Cinderace vai me acabar, mano Vai acabar Mesmo com o Seism Toad Eu não tenho o Heal Bell Aqui nesse time Eu vou dobrar no Kyoren Eu vou... É, vou dobrar no Kyoren Continuar Clicando no Freeze Dry No momento que eu derrubar, mano O Pax Exato O Freeze Dry Peguei o Pax Ele vai dar... E deu o Frozen Mas ele deu o Scout Não queima, não queima, não queima, não queima Eu vou dobrar no Excadrill Por causa do Arcanine É, muito logo que ele vai Arcanine Uhum Eu vou arriscar um Quick aqui agora Eu volto pro Corvo Mano, é porque ele sempre dá Body Presence No momento que eu vou Corvo Uhum Eu vou pivotear no Kyoren Uhum Hex is coming Eu vou Escadrill Eu não tenho o que fazer Hex is coming Eu tenho que... Mano, a minha wincon aqui é o Kyoren Porque no momento que eu der... Entrar com o Arco Orvinite E o Dirt Power pegando o Arcanine, mano Cara A minha wincon é literalmente pegar o Arcanine desprevenido O momento que eu pegar o Arcanine desprevenido, mano É o momento que eu vou... Eu vou dobrar no Kyoren Por causa do Fortnite Eu vou clicar esse... Eu tenho que pegar esse Arcanine... Nossa, eu peguei Freeze no Arcanine É roll Então bora É roll Nossa, o Kyoren tá bolado hoje, mano Kyoren é... Que é sangue hoje, mano E eu detonando o Arcanine no... 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 Cara, você tem que ser God demais, papai Deus Acho que o Kyorenite... Kyorenite já não... Faz tanta coisa assim Ele tá com cara de ser algum tipo de Choice, mano Hijab Kick Será ele Choice? Mas é o seguinte Eu vou escadril E vou dar Arquake Mano Ele já do... Ah Eu vou Clefable Cara O fato desse E o pior Eu posso ganhar de Drill, mano Eu preciso eliminar esse Corbinite Mano Eu só... Eu vou... Eu vou dar Wish Pax Eu vou... Eu vou voltar pro Kyoren Eu vou clicar Freeze Dry Dessa vez realmente ele não tem entrada Freeze Dry Ou então matar o Cinderace, mano Ou então matar isso aqui Se eu matar isso aqui Tá mais suave Mano Que mata o Dragapult, mano E eu preciso de uma forma de pegar esse Corbinite Eu preciso de alguma maneira Forma apenas De pegar esse Corbinite, mano Por que velho Eu sei, pode ser 73 turnos, cara Mas é algo, tipo Eu poderia ter perfeitado Mas é o que eu prefiro lutar até o final Pra vocês verem com o Cinderace Tá me impressionando Ok, eu peguei e te matei Provavelmente você vai entrar ou com o Dragapult Ou você vai entrar com o Cinderace Eu não tenho o Cinderace Eu não tenho o que fazer Eu vou dar sofre do Voil Ok Não fica pra... Nice No Cof Se eu te matar, mano Fica mais fácil as coisas Pô, mais um crítico em não oportuno, véi Eu vou escadrir um E eu vou dobrar no Kyurem Não, eles sabem Eu vou dar... Eu tenho que dobrar no Kyurem Se ele dobrar no Corbinite Simplesmente me loja Não, eles simplesmente deu o Hex Eu poderia ter matado isso Acabou Mano Críticos inoportunos É isso Mas deu no que deu, mano E se eu matar a Capult ali, mano A Cinderace ia ser minha única ameaça E eu entraria com o Kyurem no Corbinite E seria um 50 e 50 Porque se eu dou Artipalver E predico o Cinderace, eu ganho Agora, se eu dou o Prezy Dry Se eu dou o Ice Beam E pego o... Corbinite É um win Então, mais uma vez Críticos inoportunos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixe seu gostei Ajo mais o canal crescer E me deixe a determinação Comenta uma coisa embaixo Eu sempre leio e respondo Os seus comentários Vou ficando por aqui E fico ligado Aqui no Sled Bomber Tenha um ótimo dia